Acha a briga atoa e adora Passa a raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu não sou de retrocar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje Você vai sentir na pele o que é que é passar a raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje Rancor a telha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu não sou de retrocar Mas eu vou descontar Daquilo que você mais gosta Hoje Você vai sentir na pele o que é que é passar a raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje Rancor a telha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Eu vou pra balada Eu vou provar que eu consigo te esquecer Que nem nos sonhos não vou querer mais te ver Esqueci de ti e não quero mais sofrer Não vou mais chorar Eu sou assim Tem muita mulher aqui Todas me querem e eu tô bem melhor assim Se morda de amor